No Youtube, aqui é o Vinicius, tô com mais uma gameplay no meu canal, do Vinicius Rodrigues 18 Cara, gameplay aqui de PES Mobile, acabei de abrir a box draw aqui, ó Veio o Felipe Coutinho Maguire, veio o terceiro Maguire Peguei o Felipe Coutinho, vou trocar, vou fazer a troca de 3 Maguire que eles zagueiram lá do Manchester United Por um Neymar Calma aí, se o jogo não travado esse tanto Eu tentei no bug de duas estrelinhas, vi duas estrelinhas, uma bola branca, né, não veio Tentei no um de três estrelinhas, veio dois bolas pra ele de uma vez, o Felipe Coutinho Maguire O jogo bugou Calma aí Ai, que caralho, só porque eu vou fazer a gameplay agora Pegando o Neymarzão aqui Vou ver se tá pra pegar o Neymar, né Acho que eu nunca fiz troca de bola preta Ah, tá erro de internet Aqui, ó A box draw aqui, ó Peguei dois de uma vez, era pra eu ter feito a gameplay, mas eu achei que eu não ia vir Tinha um tempo que eu não via nesse bug Peguei o Felipe Coutinho e o Maguire Felipe Coutinho, 87 Maguire, 86 Vou trocar 3 Maguire por um Neymar Vou ver se dá pra pegar o Neymar, porque vai que dá pra trocar só pro zagueiro, mas não tem nada de atenção Se dá pra pegar o Neymarzinho Eu já fiz um monte de troca de jogador aqui nesse canal aqui de Pays Mobile, né Pays Mobile não, Pays Mobile não, Pays Mobile, jogo de tiro, Call of Duty Todo mundo já sabe de qual é salteado como é que funciona a troca, né Você vai lá em cartas de jogador Quando dá pra trocar já aparece troca Troca Olha lá, o Maguire foi pegar um em dois, ó Já tem muitos zagueiros, cara Não faz falta trocar o Maguire Só que é 3 bolas pretas por um, né Mas tem que saber o bolas pretas que você escolha O Van Dijk ou Neymar, vai pegar o Neymar Olha lá Tem que ser 3, o foda era que se fosse só 2 você ia fazer troca quase toda semana Mas é 3 Bora ver que não tem de bom aqui Olha, qualquer um Cristiano Ronaldo já tem o destaque, Messi eu já tenho Agora eu tenho, Rádio eu tenho Ó, se eu tivesse o Neymar Eu ia pegar o Lewandowski Deixa eu ver Jogo 21 Vai até 96 Jogo 21 Dá pra você escolher qualquer bola preta que você quiser O jogo tem 150 bolas pretas Olha o Hebron lá, vocês viram? Vou trocar pelo Neymar mesmo O Neymar eu tive ele no pé de 2018 Só que eu perdi a conta Neymarzão, meto 35 Vou trocar 3 Maguire por um Neymar Lógico que o Neymar pega 97 Esse Neymar que pega 97 O destaque que pega 98 Ele é quase o mesmo nível de destaque Mais uma troca Como é que eu estou fazendo troca, hein, cara? A gente já fiz quase 10 trocas aqui nesse jogo 18 troca De bola preta eu acho que foi a primeira troca E pro Coutinho, hein, mano? Olha, peguei duas feras da mesma posição Deixa eu vender uns jogados aqui Pra eu juntar um GP Vou ver Vou vender só esses aqui mesmo Vou descansar 12 jogadores Deixa eu ver quantos eu vou receber 4.500 Porra, porra, hein Eu gosto de vender os bola prata Eu não gosto de vender bola ouro e bola Bola prata também é bom não vendo não Eu gosto de vender só os bola prata ruim Bola ouro também não vendo Se bem que eu tenho muito repetido Deixa eu ver aqui em preparador Preparadores eu tenho Não Preparador não, né, cara Lá vai ser burro Olheiro Se eu vender uma jogação 5 estrelas 3 NGP Nossa, já tomar no caneco, vai Molho de 5, 6 NGP O papo puta que pariu Minha imagem de Felipe Coutinho Peguei duas feras Acho que tinha uns dois dias Quando eu entrava no pés Quando eu entrei Eu já vi na hora que eu peguei o Maguire Eu peguei o Coutinho e já fiquei feliz Aí eu peguei o Maguire e falei Não vai dar pra fazer a troca Deu certinho pra fazer a troca Bora ver se o bug tá funcionando ainda Acabei de pegar dois bolas pretas ali Vem aqui em Olheiros Não Porra Tem hora que o jogo dá uma bugada Assim, essa porra aqui Vou construir 3 estrelas Eu tenho tão poucos hoje 3 estrelas Tomara que eu venha uma bola branca Senão eu vou ter que abrir outra Olha o Brasil Ah, do Brasil não vai ter nem bola prata Vai ter só jogador ruim Ah, não, bola bronze Vou tentar com o jogador bola bronze Vai que dá certo Quem que é esse noiado, Jorginho? Nunca ouvi falar jogador no Vitória É 3 estrelas, né? Olha o 3 estrelas Só que o meu foi com bola branca Veio bola branca Porque eu peguei o Coutinho Maguire Já não vou ela não Não Fiz cagada, hein? Acho que não vai vir não Apertei coisa errada Se não vir eu vou juntar mais GP E tentar outras vezes Mas por esse foi colher 3 estrelas Só que se for uma bola branca Você demite ele Contra a toda Olha a Inglaterra, Inglaterra tem muita bola preta, hein? Vamos ver o que é que vem E tá lá Bug da bola preta Olheiro 3 estrelas Bruno Fernandes Já tenho ele Veio um bola preta Só que tô repetindo Repetido, já tenho Bruno Fernandes Eu tenho ele de destaque Agora eu peguei bola preta normal Vocês veem Em duas tentativas Eu peguei 3 bolas pretas Com esse bug Olheiro 3 estrelas Vocês tão vendo, né? Na primeira eu peguei o Coutinho E o Magui Eu acho que veio 2 Porque foi com bola branca E agora eu peguei o Bruno Fernandes Falou, galera Inscreve no canal Deixa o like aí Tamo junto Acabei de ensinar um novo bug pra vocês Bug da bola preta na box draw Colheiro 3 estrelas Falou, tchau 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 Tchau